Aquele lugar onde eu ouvi a tua voz me dizendo Seja a igreja que você quer ver Seja minha luz na escuridão Eu te elejo, eu te levanto Seja o meu sono nessa geração Seja a igreja que você quer ver Seja minha luz na escuridão Eu te elejo, eu te levanto Seja o meu sonho nessa geração Eu te elejo, eu te levanto Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja